Fala aí, Fabão. Vamos lá. Cara, seguinte, eu liguei pra Vivo, quebrei o palco a Vivo e descobri, entendeu, que são eles mesmos que estão limitando. Bem, eles voltaram com o meu 4G. Lá onde tá o H+, aí, ficou o 4G, entendeu? Porém, eu não estava conseguindo acessar nada, 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 nada. Nenhum tipo de login meu eu estava conseguindo acessar. Aí, liguei pro cara lá, conversei com o cara lá, ele me passou uma configuração que deu certo, deu certo, entendeu? Mas aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, fui lá nas minhas configurações, sacou? Redes móveis, tirei do 4G, LTE, WCDMA e botei só o CDMA GSM, que é a conexão automática. Então, deixei no 3G, tá? No 3G normal. A Vivo limitou mesmo, a minha conexão, ela, o meu 3G da Vivo, ele começa, ele reinicia todo mês, vai reiniciar agora, depois de amanhã, no dia 25. Você pode ver que eu tô 100% consumido, entendeu? Aproveita e anota o meu número aí, ele falou, cara. Aí, é 27996682600, anota o meu número aí. Aí, tá vendo? Já tenho 2G consumidos já em meio. Só vai renovar no dia 25 agora, sacou? Então, é o seguinte, liguei pra ele, conversei com ele, ele me passou uma configuração que deu certo, deu certo. Mas aí, o que que eu fiz? Eu voltei pro Vivo normal. Vou passar pra você uma configuração pra você fazer aí. Você vai lá em conexões, redes móveis, sacou? Pontos de acesso, você vai adicionar uma, que seria essa daqui, ó. Você vai clicar e adicionar, vai digitar o nome. Leo CS Turbo, ok. APN, loja.vivo.com.br. Só isso. Dá um ok, vem aqui, aí clica em salvar, sacou? Clica nela, seleciona ela, pode ver que o H+, lá em cima sumiu, ele vai voltar, ele vai voltar, voltou o H+, tá vendo? Clica nela, você vem aqui e começa a... pode ver que o login que eu tô usando vai ser o seu, ó. FAB 885. Clica em iniciar. A nuvenzinha lá em cima, ó. Conectou, a nuvenzinha conectou. Vamos fazer o teste de velocidade? Ó, pode ver que o ping foi rapidão. Vai dar o ping, ó a nossa velocidade, como é que vai ser. Tá filé, cara. Tá vendo? Tá filé. Estamos tendo acesso, tá batendo 37, não é um 4G, mas pra um 3G bater 30 MB de velocidade, tá filé demais. Entendeu? Vou mandar um áudio pra você. Vai ser, ó, opa. Mandar mensagem pra você. Vamos esperar a mensagem chegar. Não tá aquela velocidade toda, mas tá testando. Deixa eu testar no meu Facebook. Vamos ver a atualização do Facebook. Tá vendo? Vamos fazer o seguinte teste agora, então. Tá? Você viu que a gente testou velocidade. Vamos voltar lá na configuração. Vamos selecionar de novo o vivo. Caiu a conexão. Vamos voltar aqui no HTTP. Vamos esperar o H+. Vamos parar a conexão. Vamos iniciar novamente a conexão. Beleza, conectou. Vamos ver se a mensagem pra você foi. Foi. Vamos mandar outra. Testando de novo. Testando de novo. Já foi mais rápido. Já foi direto, tá vendo? Já foi direto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Atualizando bonitinho. Redondinho. YouTube. Será que vai abrir rapidinho aí o YouTube? Eu tô gostando, ó. Tá muito rápido, cara. A brilha tá no negócio da Vivo aí, ó. Vamos rodar o vídeo da Vivo. Vamos rodar o vídeo da Vivo rapidinho aí, ó. Vamos ver. Aí, ó. Vivo da Vivo. O vídeo da Vivo. É que eu tô com um fone de ouvido aqui. É aquilo. Tá dando, ó. Tá enchendo o buffer. Tá rodando bonitinho. Ó o buffer, como é que tá lá na frente. Ó a parte branquinha aí do vídeo, assim, ó. Logo embaixo dele. Tá lá na frente o buffer. Olha como é que tá enchendo rápido. Então, cara. Tá vendo? A minha conexão. Ela tá cheia. A minha conexão, ela tá cheia. Do lado H+, tá vendo aí, ó. O sinal tá cheio. Estou tendo conectividade. Filé. Vou testar agora aqui pra gente poder finalizar esse vídeo. Pra não ficar tão grande. E você pode ver que eu estou usando o seu login. Sacou? Tô usando o seu login. O FAB885. Beleza? Então, é isso, irmão. Eu vou parar aqui. Vou voltar pro meu login. Vou parar o vídeo. Eu mostrei aquilo pra você, da APN, só pra você ver que eu, tipo assim, eu corri atrás. Sacou? Eu corri atrás. Ele me mostrou uma outra forma de poder... De poder ter um acesso. Mas é porque eu estava tendo problemas com o 4G. Entendeu? Ou seja, eu tô permanecendo no vivo. Você tá vendo? O vivo internet. Que é o ZAP. É o mesmo que você tem aí, ó. Se você for olhar a configuração, é o mesmo que você tem aí. Entendeu? Esse vivo ZAP aqui. Olha o APN aí, ó. ZAP.vivo.com.br. E eu estou usando o seu login. Então, pra você ver que tá rápido. Tá rápido. Tipo assim, tô tendo conectividade. Facebook, WhatsApp. Sacou? Então, é isso, guerreiro. É isso. E aí, a gente consegue ir se falando. Falou? A gente vai se falando. Eu testei aqui pra você ver. Sacou? Eu estou dentro do seu login. Tá? Estou dentro do seu login, ó. Nome do usuário. FAB 885. Entendeu? Vamos parar aqui. Vamos botar o FAB 651. Ó. 651, né? 651. Nome do usuário. FAB 651. Salvar. Vamos conectar com o seu. O FAB 651. Ó. Conectou. Vamos dar uma atualizada aqui no Facebook. Vamos lá atualizar o Facebook. Rapidão, cara. Tá atualizando muito rápido. Tá vendo? Tá vendo aí? É um viadinho. Um viadinho, amigo meu. Que é fotógrafo. Viadinho. Então, é isso. Vamos parar aqui. Vamos usar o FAB 251. Vamos parar. Vamos usar o FAB 251. 251. Ok. FAB 251. Salvar. Vamos iniciar. Também conectando rapidinho, cara. Ó. Vamos testar a velocidade dele. Vamos testar a velocidade desse aqui pra você ver aí como é que tá. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Entendeu? Mesmo esquema mesmo, irmão. E vamos passar pra gente tirar o desencargo de consciência. Vamos testar o último que eu criei pra você aí. Vamos lá. Foi o Léo. Ih, agora ferrou. Acho que foi o 211. Eu acho que é isso. Porque eu não lembro de cabeça, não. Deixa eu ver se foi isso. É isso mesmo. Léo. 211. Salvar. Vamos ver se foi esse mesmo. Se for, ele vai entrar. É esse mesmo. Vamos testar aí, FAB. Olha lá, hein. Ó. O ping dele como é que tá muito rápido, cara. Ó. Filé. Esse daqui é melhor ainda. Eu acho que é porque você não tá compartilhando com ninguém ainda. Tá melhor ainda esse aqui, ó. Então, é isso. Cara, então, qual a diferença que você vai fazer aí na sua configuração? Você vai lá em configurações, nas suas redes móveis. Vai lá no rede móvel. Vai no seleção de banda. Não sei se você está com acesso 4G ou não. O pessoal aí, eu não estou com acesso 4G. Então, o que é que eu fiz? Eu fui pro WCDMA GSM, que é o mesmo do 3G. Tá bom? É o mesmo que o 3G e o CDMA. É isso aí, guerreiro. Vê aí. E outra coisa. Se puder, cara, já faz logo o pagamento do último login aí. Se não, ele vai bloquear mesmo hoje e não vai voltar mais não. Falou, queridão? O que eu posso fazer pra você? Eu tô correndo atrás aqui pra você ter uma boa conexão. Mas é aquilo. A gente não vende conexão com a internet. A gente vende internet ilimitada. Né? Então, o cara tem que ter uma conexão aí com a Vivo. Entendeu? A Vivo tem que dar alguma coisinha pra ele aí. Igual no meu caso. No meu caso, eu provei pra você aí. Aqui, ó. Meu consumo. Tá? Meu consumo já está em 2GB. Já cheguei já. 0% disponível. Há muito tempo já está assim. Sacou, queridão? Abraço pra você aí. Qualquer coisinha pode entrar em contato comigo, hein? Então, vamos lá.